Agora são 11 horas e 25 minutos, falta pouco para receber o ano novo. Um ano muito importante para o Brasil, ano de eleições estaduais, federais, ano da Copa do Mundo do nosso país. Vamos então acompanhar um pouco mais das comemorações ao vivo, agora direto de Salvador. Boa noite, José Raimundo. Boa noite, feliz ano novo, Ana Paula. Nós estamos aqui na Praça Cairu, na Cidade Baixa, a praça de dois grandes cartões postais da Bahia. O elevador Lacerda e o Mercado Modelo. E o show da virada agora é comandado por ela, Gal Costa, e uma multidão calculada em 150 mil pessoas, aguardando a chegada de 2014. 20 toneladas de fogos estão preparadas para fazer o espetáculo pirotécnico aqui em Salvador. Vamos agora a Copacabana com a repórter Mônica Teixeira. Olá, boa noite, José Raimundo. Feliz ano novo para você. Falta pouco, 2014 está chegando. E na hora da virada aqui em Copacabana, 24 mil bombas de fogos de artifício vão iluminar o céu durante 16 minutos. Esses fogos vão ser lançados de balsas que estão posicionadas no mar, num show de luz e cores que promete ser inesquecível para dar as boas-vindas a esse ano que está quase começando. Globo Réveillon 2014. Oferecimento classificados bomnegócio.com A cada um minuto, quatro coisas vendem.